Olá, tudo bem? Como é que você está? Espero que você esteja bem. Hoje eu quero falar a respeito do sofrimento humano. E todos nós sofremos, todos nós temos grandes dificuldades na vida. E de repente hoje eu esteja falando para alguém que esteja sofrendo, que esteja passando por grandes traumas, que esteja passando por grandes dificuldades. E você agora está me olhando e dizendo o seguinte, mas o que você tem a ver com isso? Eu quero apresentar a palavra de Deus. A Bíblia deseja trazer uma mensagem de fé e de esperança para a sua vida. E Deus deseja solucionar o seu problema e a sua dificuldade. Na palavra de Deus nós encontramos várias características, vários personagens que sofreram. Eram homens fiéis, homens que andavam com Deus, homens tementes ao Senhor, mas sofreram, passaram por grandes dificuldades, por grandes problemas, grandes obstáculos na vida. Esses homens passaram pelo deserto da vida. Eu gostaria de ler contigo neste momento um texto que está em Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 37. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O que a palavra de Deus está nos dizendo? A Bíblia está nos dizendo que estes homens que andaram com Deus, estes homens que eram tementes ao Senhor, foram apedrejados, foram maltratados, foram cerrados pelo meio, e a Bíblia está nos dizendo que eles estiveram no deserto. E você, se encontra no deserto hoje? O deserto é uma jornada através do desconhecido. E todos nós passamos pelos desertos da vida. Todos nós passamos por esse desconhecido, nós não sabemos o que há de acontecer conosco. Mas o que a palavra de Deus nos traz a respeito disto? Primeiro, no deserto nós temos a grande oportunidade de nos aperfeiçoarmos, porque é através da tristeza, da angústia, que alcançamos a perfeição. Segundo, a palavra de Deus também nos ensina que no deserto nós vamos aprender a depender mais de Deus do que da provisão, ou seja, aprender mais do provedor, que é Deus, do que da provisão. Terceiro, a palavra de Deus nos ensina que no deserto nós temos a grande oportunidade da vida de conhecer que Deus está no controle do nosso ser. Querido, se você confiar em Deus, mesmo que você esteja vivenciando esta jornada através do desconhecido, que é o deserto, de repente um diagnóstico desfavorável, reveses diversos, traição de pessoas que você pensou em que pudesse confiar e agora está vivendo este grande trauma, mesmo que esteja nesta situação, acredite, tenha fé, Deus vai cuidar de você. Deus vai estar ao seu lado, porque Ele é o provedor, o sustentáculo da sua vida. Creia no Senhor, creia no poder de Deus. Um grande abraço e até a próxima. Música 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 Música